Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tá tudo belezinha? Tudo tranquilo? Tudo suave com vocês? Comigo tá tudo bem. E, graças a Deus, aí nasceu o meu sobrinho, o primeiro, por parte das minhas irmãs, porque eu pôr o limão de vaca pra ter filho, né? Meu primeiro sobrinho, graças a Deus, e com saúde, né? João Lucas, né? E eu tô contente, né? Mais um membro da família, graças a Deus, nasceu forte, três quilos, nasceu ontem por volta das onze da manhã, né? E minha irmã tá tudo bem, né? Graças a Deus, e a gente tá contente por aqui. Bom, tava na hora, né? Porque só eu da minha mãe que tem filho, minhas irmãs nem uma tinha, né? Até então. E é isso aí. Bom, galera, é o seguinte, vamos falar de informação rodoviária aí, que esse é o foco aqui do canal. Lembrando a todos que o like aí fica a sua preferência, se inscreva e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Lembrando que todas as informações, como a página, Instagram, né? Estarão na descrição, fixado nos comentários, além do Pix, né? Você também pode ajudar através do clube, seja membro, galera. Bom, vamos falar de notícia e informação. Chegou o meu conhecimento, através de um outro canal aí, né? Que a Rio Doce vai trazer renovação até dezembro. Olha só, cara, que interessante, né? Bom, eu como eu sou gosto de ser uma pessoa justa aqui, a gente vai mostrar o perfil aqui do rapaz que comentou no meu canal. Eu quero dar os créditos pra ele, já que ele comentou. Eu fiz um vídeo relacionado ao DD da Intran, que pegou fogo, infelizmente, e ele comentou o canal do Viajando com Paulo e Paulo Eduardo. Aqui, ó. Olá, Júlio. Meu amigo, sobre a renovação de frota da aviação Rio Doce, para este ano serão 14 ônibus novos. Dois DDs, cinco HDs, cinco com mil 1050 e dois Marco Polo Paradiso G7. Eu não sei se esse G7 é usado, né? Alguns dizem que provavelmente possa ser G8, né? Aqui no canal. Tu tem tudo sobre a aviação Rio Doce. Vou clicar no canal dele, tá? Vou deixar depois na descrição aí do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vou me inscrever aqui também. E é isso aí, tá? Vamos acompanhar o trabalho dele lá também. Bom, diante disso aqui, galera, eu resolvi dar uma pesquisada, né? Para saber mais informações sobre essa informação que ele está passando. E aí eu achei uma informação interessante no Facebook aqui. Não sei se é da empresa, se é de algum fã, né? Eu não tenho essa informação. Mas como ele está falando aqui sobre isso... Então vamos aqui, ó. Tá aqui, ó. À 12 horas foi publicada a seguinte informação nessa página, né? Viagem e viação Rio Doce. Aí eu não sei, galera, se é uma página oficial da empresa. Eu acredito que sim. Então, o endereço aqui da empresa, a caratinga, a sede, né? O telefone aqui. Acredito que seja, sim, oficial da empresa. Tá aqui, ó. Você pediu e aí o Doce atendeu. Em breve teremos o G8. Acho que ele... Não sabia muito bem dessa informação, né? Ó. Na Rio Doce serão cinco unidades do modelo Marco Polo para Dijui DS-50 para serviço azulão, com chassis Mercedes-Benz. Além disso, terá como foco o setor de juiz de fora. Minas Gerais será completada por dois com mil mil campeões invictos DD. E dois, acho que deve ser, né? E cinco com mil 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 invictos, né? Campeão invictos HD montado sobre o chassis Scania. Então, uma novidade interessante aí que tá vindo para Rio Doce, galera. Olha só que informação importantíssima, né? Bom, se eu tiver mais informações aí sobre essa renovação, a gente vai trazer também no quadro renovação de frota, que é muito importante vocês seguirem a gente por lá também, beleza? Bom, tem mais informações aí para trazer para vocês ainda hoje. Então, se siga de olho no canal que, a qualquer momento, eu posso estar trazendo mais conteúdos aí para vocês. Forte abraço, tamo junto. E eu fui, galera. E eu fui, galera.